Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Patch of Titans E o vídeo de hoje vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado galera Eu tô aqui na aba de mods do Patch of Titans E a gente vai testar alguns mods bizarros Que eu não tinha testado ainda ou que eu nem sabia que existia, cara A gente tem aqui o mod do Acro, do Camarasauro, Golugori E é isso galera, eu vou sair baixando tudo aqui da primeira página, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem mais, deixa bastante nos comentários aí, muito like Que aí a gente traz aqui a segunda, terceira, a gente vai olhando as outras páginas, tá? Mas hoje eu só vou baixar os mods que eu não conheço da primeira página E se você é um inscrito Master Over, Ultra Power, já larga aquele like e compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, tá bem? Se não for inscrito, não deixa de se inscrever agora, mano Se inscreve aí e seja bem-vindo, tá certo? Então vamos comigo aqui surfar nesse mundo bizarro dos mods do Patch of Titans, beleza? Bora lá Mano, tem esse caixa aqui Eu nunca vi na minha vida, eu nem sabia que esse bicho existia no jogo, tá? Não parece estar tão bizarro não, mas A gente precisa ver a movimentação disso aqui, né? Pra julgar 100% Então, vamos entrar aqui Aí, ó O que vocês tem a dizer desse caixa aqui? O problema é isso aqui, ó Olha esse bicho andando, galera Parece uma fantasia, na verdade Parece que tem um cara aqui dentro fantasiado E fica na porta de uma loja de Dunnett É, ele não tá tão bizarro assim correndo Mas andando é horroroso, meu Deus Vamos dar uma olhada aqui nas vocalizações rapidinho, vai Ô pomba Caraca, o bicho se esticou inteiro, mané Vamos ver o... é amizade agora Beleza Ameaça Eu acho a movimentação muito rápida, tá ligado? Se fosse mais lenta, ia ser mais realista Por causa do tamanho do bicho, sabe? Vamos ver aqui... Cal 4 Tem esse troço aqui Ok Isso aqui Tá, beleza Isso Aquela ciscadinha de leve, né? Mas é isso, galera E o que vocês acharam desse caixa Obeso E gordo Aqui, fala pra mim Olha Outro mod que eu nem fazia ideia que tinha aqui Era esse chica aqui, galera Nossa, olha essas perninhas Meu Deus A movimentação dele Eu tenho que confessar Que tá bem melhor do que a... Do acro Que a gente acabou de ver, né? Mas ainda não tá Aquelas coisas Eu não sei explicar O que tá faltando aqui não, cara Mas, pô O giga que a gente... O tradicional E que a gente usa É bem melhor, né? Vamos dar uma olhada aqui Nas vocalizações dele Vamos ver uma amizade aqui Ok Ameaça É muito duro Na minha opinião E o som parece que Não encaixa Às vezes Com O time dele Abrindo Fechando a boca Tá ligado? Parece que o som não Não tá casando Com a animação Nossa, tem muita coisinha aqui Vamos ver É... Cal 4 Parece até uma ameaça, tá? Não vou mentir pra você, não Tá ok Vamos ver essas coisas aqui Bom, é a balangada, né? Isso aqui Espreguiçadinha Que dá mais raiva Do que a balangada Ainda Legal Eu só acho ele muito duro Tá ligado, galera? Mas é isso Esse aí Esse aí é o giga Que eu nem Sabia que tinha Manos Gigantoraptor Que isso, cara? É um glu-glu gigante Tá ligado? Nossa Ele anda meio que Parece alguém mesmo Imitando uma galinha Tá ligado? Ai, ai Vamos ver ele de lado aqui É, as perninhas dele Tá bem zoadas Quando ele caminha Olha só Não sei Não tem Não tá legal Essa animação dele Andando não, mano Vamos ver As vocalizações Desse bicho aqui Então vai Cal 1 Beleza 2 Ok Vou por aqui Pra vocês entenderem Vai Ameaça Ok Nossa Bem exagerado, né? Não curti nada Disso aqui Uma espreguiçadinha Uma batidinha de asa É um alongamentozinho ali Galera, assim De Dos outros É, comparado com os últimos Dois mods Que a gente acabou de ver Do giga E do acro Eu não vou mentir Pra você, não Tá bom? Não, tá bom Mas tá melhor Do que eles Vamos correr um pouquinho Nossa Olha essas pernas Correndo Ai, meu Deus Do céu Galera, não sei Acho que eu acabo De retirar o que eu disse Manos Que que é isso aqui, cara? Olha isso aqui Que eu achei, galera Pô O jeito que anda Tá legal, tá? Parece tipo Argentavis Do Do arque, né? Sei lá Lembra muito Argentavis Do arque, cara Corre aí Pra nós ver Mano Tá bem legal A movimentação dela Bota esse bicho Pra voar, então Ó Ah, mano Eu achei Da hora De verdade Esse bicho aqui Tá da hora É, tirando o fato Ali da pena Tá entrando Pra dentro da cabeça Enquanto ele Ele voa Aquilo ali Tá bem bizarro Olha só Tirando isso Tá legal, mano Vamos ver se ele dá Um rasante Ele ficou Ele fica bem duro Na verdade Quando tá dando rasante Mas eu gostei Achei Entre os últimos mods Que a gente testou Esse aqui É disparado melhor, cara Deixa eu pousar aqui Pra gente ver isso aqui Ah, legal, mano Vamos lá Gostei Amizade Ah, legal Gostei também Ameaça Caraca Olha lá Ela arrepia as penas Todinha Do Do coca na cabeça Cal quatro Opa Pô, isso aqui serve até como Como Tipo aquele ataque do Uta Que ele pula pra trás Tá ligado Isso aqui serve pra esquivar Grunidinho básico De todo bicho Que tem bico Aqui no jogo, né Lembra muito Ave do terror É que assim Entra na categoria Mods bizarros Porque não é um dinossauro Nem nada, né Então ficaria muito bizarro Botar isso aqui no servidor Mas em comparação Com o que a gente vê Solto por aí, cara Bacana É o menos pior até agora Rapaziada Né não? Deixa nos comentários aí Galera Olha esta Pomba Você sabe o que é isso aqui? É um camaraçauro Segundo O dono do mod, né Nossa Olha como é que ele desliza Os passos dele Não encaixam Com a movimentação Tá vendo? Ele desliza Ele escorrega Não, ele desliza Muito ruim Meu Deus do céu A movimentação andando É ridícula Vamos correr Nossa Correr consegue ser pior ainda Galera Ah, vamos ouvir os gritos Desse bicho aqui Mano, ele é muito bizarro Tá ligado? Tipo, ele parece uma beterraba Os caras fizeram ele com cara de tão mal Olha isso aqui, galera Que ele parece que veio do Ark também Parece um bicho do Ark isso aqui Não parece do Pet, não Amizade Ok Ameaça Bicho, nem cabe na tela Vocês viram como é que o áudio corta Do nada, velho Os caras, em vez de fazer o áudio sumindo Aos poucos, assim O que seria natural Não A track A trilha Ela acaba seca Do nada Ele só para, entendeu? Cal 4 Olha essa Cal Olha essa Cal 4 Olha como é que começa do nada Não dá, galera Não dá A balangada Que deve ser toda cagada Vamos ver É a dancinha do acasalamento, né? Porque não tem balangada aqui nenhuma Vamos espreguiçar aqui É a mesma bosta Ele é tão duro Que se eu tentar olhar para o lado Acho que ele vai quebrar a cravícula Mas vamos ver Bem lentamente Olhar 43 Ó Sente a sedução Tá Aquela águia gigante lá É o melhor dos mods Até o momento Esse aqui Para mim Está sendo o mais bizarro Tá Isso aqui Vamos ver Cara Tudo se resume Em fazer dancinha Tá ligado? O bicho é um dançarino Olha só Como é que ele é todo gostoso E é claro Eu não podia deixar de testar ele, né, galera? Olha esse troço, mano Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Bloop, cara É o Bloop, rapaziada Olha isso, mano E eu coloquei ele aqui no lugar No habitat natural dele, né? Numa área bem abissal Olha isso, velho O bicho Mal cabe na tela Vamos subir para a superfície Para a gente ver esse bicho melhor Aqui eu estou bem Eu estou bem profundo aqui Está até escuro a tela Que vocês estão vendo aí, né? Olha isso Que coisa horrorosa Nossa Nossa Vamos ver os gritos dele aqui, vai Deixa eu descer um pouquinho Desce Nossa Parece um míssel Um cocô caindo Sei lá Nossa, mano Que coisa horrível, mano Parece até, sei lá, mano Um desenho de fantasma Tá ligado? Olha essa movimentação dele É tipo É caricato demais Olha E esse barulho? Não, não Não é possível Que isso aqui foi feito Ele parece um fantasma Tá ligado? Parece uma assombração É isso que ele parece Olha isso, mano Que bicho bizarro, galera Olha isso Dá para entrar na boca dele É tudo um pouco do mesmo, né? Ó, o áudio acaba E ele continua fazendo animação De... E não sai som Olha isso Eu tinha mais um segundo ainda Para deixar um... Para deixar um áudio rolando E só não tem mesmo E toma Será que a gente consegue sair da água Com esse bicho e andar? Se rastejar? Sei lá Bom, mil anos depois Eu consegui chegar aqui Ó, estamos subindo, hein? Meu Deus, galera Olha isso, cara Ah, galera Eu vou falar para vocês, cara Tem mod que só estraga o jogo, mano Isso aqui não era para existir, cara Isso aqui queima a reputação do jogo Tá ligado? Um cara que não entende muito Chega num... Num servidor desses aí Encontra um bicho desse lá Ele acha que isso aqui é do jogo Tá ligado? Olha como é que o braço dele A barbatana dele Entra dentro da boca Quando ele... Quando ele olha para o lado O Bloop Fora da água Uma criatura Abissal Na superfície E andando na terra Ai Olha essa boca Ai, mãe Ai, velho Olha só o que tem aqui também Nossa, olha como é que o bicho gira É, pet of peixe, né? Eu não entendo porque os caras fazem uns mods desse aqui, cara Ao invés de fazer mod de dinossauro Os caras metem uma tilápia, sei lá que coisa é essa aqui O bicho, ele só desliza, né? Porque... Olha isso Ele não precisa nem fazer movimento de que tá nadando Ele só escorrega mesmo no... Na água e toma Isso aqui tem barulho, velho? Ai, tem barulho ainda Nossa, é um golfinho com periquito Poxa, que ameaça é essa? O bicho, ele... Não quero papo Só vira a cara Tem uns mods, cara Tipo o do Giga Não o que a gente viu aqui, não Tá? O Giga aí que todo mundo usa Acho que é o da PT Eu acho Tem mods, cara Que parecem oficiais, sabe? O acabamento A animação A textura Tudo no bicho é muito bem feito Agora tem uns negócios que Não dá, velho O que que é isso aqui, galera? Meu Deus do céu Mano, do que se trata? O que que é isso aqui? Olha isso aqui Nadando, galera Olha isso aqui Essa linguiça toscana Nadando Ah, não, cara Não pode Isso aqui é um insulto Vamos ver os barulhos Putz, que lindo Nossa, velho Virou de ladinho Ó Bicho, é nervoso, hein Ele nem cabe na tela Olha isso, mano Muito realista Ah, é a mesma coisa Ok Ah, também é a mesma coisa Esses três aqui, ó É a mesma coisa Não tem diferença nenhuma Tá bom É isso aí, galera Essa coisa bizarra aqui Que saiu do mundo de Harry Potter E olha só o que tem aqui, galera Lembra desse mod de tubarão Que eu fiquei até meio assustado Assim, em um dos vidas de ADM Que eu fiz Que eu nem sabia Que dava pra jogar com esse bicho aqui, cara A gente sabe que tem um tubarão no jogo Só que ele é um bote, né Você pode caçar ele pra comer Mas eu não sabia que dava pra jogar com um bichinho desse aqui Olha só E se a gente for botar Levar em consideração O realismo Movimentação De tudo que a gente viu aqui hoje Esse aqui É o mod mais realista Até o momento desse vídeo Olha só Tá bem legalzinho Tá bem feito É que o negócio é É que é um jogo de dinossauro Não faz muito sentido a gente Sei lá Jogar com um tubarão, né Se fosse um Megalodon, cara Por que os caras não meteram um Megalodon Em vez de botar um tubarão normal? Isso aqui parece Isso aqui é tão pequeno Perto dos outros bichos Que pra mim isso aqui é um tubarão branco Não é um Megalodon nem a pau Gostei Não faz barulho, né Como um tubarão realmente não faz barulho Beleza É isso Ele se empina aqui Se estica todo pra mandar amizade Mas não tem barulho Realmente é o mod mais realista Até agora aqui nesse vídeo Se o cara vai ter esse barulho aqui Grito Eu ia achar estranho Só calquado que não existe, né Tipo, você tá sendo atacado lá Você tá dando calquado Pro cara liberar você Ele não tem como saber, né Você vai morrer com esse bicho aqui Vou pegar esse bicho aqui Caramba Uma das coisas mais difíceis que tem É um atum, cara É um atum, cara Caramba, eu nunca tinha visto atum aqui no jogo, não Olha, galera Que da hora Nossa Tentar comer Ó Mano, gostei desse modzinho Legal Galera O que que é isso aqui, velho Hã? Olha a cara desse bicho Meu Deus do céu Que coisa horrorosa Vamos lá, né Eu não entendi qual foi o do pulinho no final Olha o pulinho no final Isso aqui é É Sei lá É o final de uma animação Tentando emendar No início de outra E aí fica esse pulo asqueroso Olha, ele balança o rabinho igual um cachorro É, parece um cachorro mesmo, né Olha isso É um cachorro, mano É um cachorro Que cruzou com um anodon Jogar o ossinho Ele corre pra pegar ainda Ah Entendi Muito feio Nossa, cara Só a fungada no cangote, sente? Balangada Ui, olha como é que ele rebola Ai, ai Vamos lá Nossa, preguiçou Igual um gato, mano E isso aqui, galera O que é isso aqui? Um golfinho assassino Cheio de dente na boca? Olha isso Da onde surgiu isso aqui, cara? Nossa, velho Nossa, velho Não tá ruim, não A movimentação dele, tá? Achei legal Vamos ver aqui Os barulhos dele Nossa, é muita bolha, né? É muito dente nessa boca também Vamos ver isso aqui Barulhinho bem discreto Ameaça Meu Deus, velho Deu medo agora, hein? Caraca, você viu o tamanho da boca dele, galera? Oi? E pra terminar A sessão dos carnívoros É um puma A movimentação dele Não tá ruim, não Tá bem legal Mas a textura Olha Vamos ver os barulhos dele aqui Cara de safado dele Olha Puxa é brabo O ronronado do gatinho Ameaça Só isso Ah, que ameaça é essa? Muito ruim Essa daqui é mais ameaça do que ameaça Não é não? Ele faz uma cara A mesma cara ele faz pra tudo Olha essa cara dele Meu Deus Se liga A linguinha É isso Caramba Que barulho bizarro Ah, um pintinho, né? Caraca, ele engoliu um pintinho, mano Vamos ver Nossa Mãe E o novo Nossa Olha esse braço dele Quando ele pula Mano, um baita de um elefante africano aqui Um mamute Sei lá Que porcaria é essa aqui Olha Não tá bizarríssimo não Tá no nível bizarro assim Dentro do aceitável, tá? Vamos ver esse bicho aqui Gritando aí Legal Gostei Ameaça É, meio Ameaça Ficou meio bomba Não tá horroroso, mas Não tá bom Muito duro pra andar, velho Muito duro Meu Deus Eu quero saber de vocês Vai deixando nos comentários aí Qual é o mod Que vocês estão achando Que é menos bizarro E os mais bizarros, cara Ah, não Ah, não Mano, isso aqui não pode ter existido Isso aqui não existiu Nunca Nunca que isso aqui existiu Não vem nos comentários Pra me dizer que isso aqui existiu Não E vier com um nome científico Tipo Alcelovitecus Não dá, cara Meu Deus, velho É um nível tipo Harry Potter, tá ligado? Grifo E o caramba O bicho saiu lá do Conto de fada isso aqui De Nárnia Vamos ver Nossa, é um baita de uma rota Tu fala aí Ih Nossa, que bizarro Olha a ameaça dele, mano Parecendo amizade isso aqui Eita, ferro Calma Nossa, tá com energia Pra balangar, hein Olha, todo empinadinho Todo territorialista E esse troço aqui Vocês já tinham visto isso aqui, galera? Olha isso aqui, mano Mistura de Bonito, rinco Pato e calango Nossa Ué Mano, os caras não tiveram nem a capacidade de criar um barulho pro bicho Eles botaram o barulho do Deinoqueiros, velho Nossa, meu irmão Olha isso Esse barulho aqui também é de algum bicho, tá? Que já tem Ah, tá Isso aqui é da ave do terror O barulho da ave do terror O barulho do Deinoqueiros O que mais? Só falta ele dar um... Abre a boca Aqui sai um barulho de T-rex Só falta ele abrir a boca Sai um barulho de T-rex Ó, Deinoqueiros... É... Ave do terror de novo Nossa Balangada em slow motion O barulho não casa com a movimentação Aquela olhadinha marota em volta, né? Pra não ser comido Mas quem que vai querer comer um troço desse? Isso aqui deve ser radioativo Mano, é o Deinoqueiros, velho Pô, Aldeiro Vamos processar, cara Bom, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Ver essas bizarrices Que estão escondidas aqui no limbo Da aba mods, né? Eu não baixei todos aqui como o Acro Porque eu já conhecia, tá? O Acro é muito famoso já nos servidores Esse aqui é o Sirizinho Que eu já gravei vídeo com ele Esse porco aqui gigante Eu já vi esse bicho aqui Já joguei bastante O Capro E assim vai Mas eu espero que você tenha gostado aí De ter participado desse vídeo Se quiser que a gente explore aqui as outras abas Porque eu baixei tudo que tava só na primeira página, tá, galera? Tem muita coisa bizarra aqui, ó Tem mais quatro páginas aqui De coisas estranhas pra gente explorar Deixa nos comentários aí Bastante pedido Pra que eu volte a gravar esse tipo de vídeo E, é claro Deixa bastante like aí pra ajudar Compartilha o vídeo se puder também, mano E se não for inscrito Se inscreve aí Agora, lembrando, rapaziada E agora na descrição desse vídeo Passa lá Leia as regras E depois é só vir jogar com a gente Isso aí é tudo então, galera Um forte abraço Fiquem todos com Deus Falou e valeu!